Música Isadora Katerenu, que tem 25 anos, está há 6 anos na Polícia Militar, no Batalhão de Força Tática, como a primeira tenente do BPM. Nessa cerimônia foi homenageada de forma especial, juntamente com seu agrupamento. Tanto para mim, quanto para minha equipe, representa o reconhecimento pelo bom trabalho prestado, pelo risco que a equipe correu e pelo meu comandante também, que está aqui presente hoje, que tem a fé, a confiança no trabalho nosso do 28M na Força Tática. E teve mais homenageados entre policiais civis e militares que prestaram relevantes serviços à sociedade. Essas iniciativas de condecorações contribuem para o fortalecimento das instituições. Nós mais uma vez homenageamos, o último do ano, vamos ver o que 2017 reserva e aproveitando, dizendo para todos confiarem, se Deus quiser, o ano que vem vai ser melhor. A Sociedade Veteranos de 32, que está à frente do cerimonial de medalhas MMDC, vai implantar novo núcleo em 2017, com finalidade de ressaltar a memória da revolução. Eu acredito que a Academia de Cultura vai atrair as universidades, as faculdades, enfim, é um outro caminho que vamos tomar para dinamizar o espírito de 32. Essa cerimônia encerrou o ciclo deste ano na Assembleia Legislativa, onde foram homenageados 47 representantes das organizações de segurança pública. Legenda Adriana Zanotto